Música Música Famos tem se dedicado em procurar interagir com os municípios, além de estar presente lá na instituição que é em Porto Alegre, recebendo a todas as demandas, além dos prefeitos e prefeitas, aos secretários municipais, procurando sim fazer interlocução junto ao governo estadual, governo federal, levantando as principais bandeiras, gargalos que os municípios gaúchos enfrentam no seu dia a dia, mas também tem procurado estar nas regiões, ter e coletar as demandas, as angústias que os prefeitos passam no dia a dia, para que possamos aprimorar o serviço em defesa do municipalismo. Nós sabemos que aqui no município de Etapes, com o prefeito Silvio, assim como todos os municípios desta região, atendem a população no seu dia a dia, na saúde, na educação, na geração de emprego e renda, nos investimentos de infraestrutura, brigam, lutam por investimentos que deveriam ser feitos pelo governo estadual ou pelo governo federal. Exemplo disso é a BR, que é uma permanente luta da região, que devia ser uma obrigação do governo federal fazer esse projeto, até porque nós temos um grande gargalo, que é o Porto de Rio Grande, nessa região, além de tantas outras questões positivas. Mas os prefeitos e as prefeitas se mobilizam para constantemente o governo federal ficar investindo para que essa obra aconteça. Então é a força da região estar nos prefeitos, nas prefeitas, que se dedicam diariamente para construir, não só nas suas cidades, mas na sua região, uma região melhor para se viver, em consequência disso, as cidades organizadas, preparadas, prontas para receber investimentos. E nós temos colhido essa informação diariamente, agora, hoje, vamos fazer um roteiro, aí no Irdes, Sertão Santana, Rudinei, o Vitão de Piratini, enfim, vamos colher de todos os prefeitos e prefeitas da região e temos uma vice-presidenta famosa, que é da região também, a prefeita Fábia de Cristal, que é vice-presidente da instituição Famous, muito participativa. E temos projetos para construir de maneira conjunta e missão nossa hoje é de dialogar com esse prefeito para que possamos buscar essas informações, ajustar ela e fazer a devida cobrança para que os órgãos que têm condições de fazer atendam essa região tão importante para o estado do Rio Grande do Sul. A Famous tem permanentemente estipulado essa luta de algumas vezes prefeito isolado e de outras vezes conjunto. O que o presidente Dudu nos delegou e fez para que pudéssemos organizar, para que tivesse uma ação conjunta na questão dos municípios sem acesso a asfalto, asfáltico ainda? Reuniu todos esses prefeitos e prefeitas dessas regiões, prefeitos que já têm o seu acesso, mas que apoiam essa demanda. Fizemos uma grande reunião lá na nossa federação, na Famous, assim como a Assembleia Legislativa, através do deputado Eduardo Loureiro, criou uma frente parlamentar de apoio, que também foi positiva. E num segundo momento, nessa semana agora, o presidente chegou ontem de Brasília, o Volteiro até, inclusive, o acompanhou, tiveram a primeira agenda com o líder da bancada gaúcha, o deputado Giovanni Scherini, e vão levantar a possibilidade, eu acho que a chance são claras, de conseguir um investimento financeiro da bancada gaúcha para os municípios que não possuem acesso a asfalto. Tendo esse investimento da bancada gaúcha, tendo o investimento do governo do estado por parte da Secretaria de Transporte, nós vamos conseguir avançar e avançar programaticamente. Os prefeitos se reunindo, debatendo, discutindo, criando, através de nós, federação, através dos prefeitos, prioridades de quais a região, quais os municípios que primeiro serão atendidos. Não é, e não desejamos que seja simplesmente porque foi indicação disso ou indicação daquilo, mas sim que se siga um cronograma para que possamos amenizar o mais rápido possível o número de municípios sem acesso a asfáltico. Acho que agora sim nós criamos uma ação positiva que vai ter resultado aqui em Dom Feliciano, em Sertão Santana, nessa região. Importante deixar muito claro que a vinda hoje do José Scorsato, ela é muito importante, porque, primeiro que eu penso que os projetos, eles têm que ter continuidade. O Scorsato foi um dos coordenadores da campanha do Jairo Jorge, uma campanha que visitou os 497 municípios do Rio Grande do Sul. Então eles foram em todas as cidades, conseguiram dialogar com prefeitos, com a comunidade, e isso, de uma certa maneira, está sendo continuado na FAMURS, porque os bons projetos, eles devem ser continuados. Eles não necessitam de uma vitória ou uma derrota num pleito eleitoral. O bom projeto deve ser continuado e o Scorsato traz isso do PDT, pelo fato de ser um dos coordenadores, e a gente está tendo a possibilidade de, na FAMURS, poder executar uma parte desse projeto. Então isso é fundamental, ouvir as pessoas. Talvez a campanha do PDT tenha sido a única que visitou, de fato, todos os municípios. E estar com a pessoa, olhar, olho a olho, esse trabalho que o Scorsato fez com o Jairo Jorge foi muito importante, e isso vai ter continuidade a longo prazo, estando ou não no governo, porque isso envolve e impacta a vida das pessoas. Outro fato que é importante destacar é que o presidente Dudu Freire é um presidente da FAMURS que representa a região Centro-Sul. É o presidente da região Centro-Sul porque foi feita uma composição onde o prefeito Silvio Rafael tem um protagonismo dentro da FAMURS, e todos os prefeitos e vice-prefeitos do PDT votaram no prefeito Dudu, não por uma questão eleitoral, mas por uma questão de confiança, porque sabe que ele está olhando aqui para a região Centro-Sul. Então nós temos o prefeito de Amaral Ferrador, prefeito Nato, que está tendo seu olhar para o seu acesso asfáltico, o que é uma importante reivindicação. Nós temos o vice-prefeito Chuvisca, que é o vice-prefeito Sandro, que está tendo um olhar totalmente voltado também para a área da agricultura. Nós temos o prefeito de São Lourenço do Sul, que é o prefeito Rudinei Harter, que também tem esse olhar, onde hoje o PDT está entregando equipamentos de saúde, maquinário, agrícola, através do presidente do partido, deputado federal, Pompeu de Matos. Nós temos então uma série de prefeitos que estão sendo atendidos, porque o presidente Dudu Freire representa a região, assim como é o prefeito Itapes, Silvio Rafael, e o vice-prefeito também, Sérgio Marocco. O primeiro projeto já foi, inclusive, apresentado. O prefeito Silvio Rafael esteve na última semana com o diretor do programa Hidrovias RS, onde foi apresentado um estudo técnico sobre o impacto e a geração de empregos que a hidrovia pode gerar aqui em Itapes e em todas as cidades que possuem algum protagonismo com a Lagoa dos Patos. Isso já aconteceu em Itapes nos anos 50, anos 60, quando o arroz saía direto dos engenhos, partia através de embarcações para daí então ser importado, exportado e fazer girar a economia. Com essa questão do trânsito, a questão da BR-116, que ainda não foi duplicada, o projeto hidroviário começa a ganhar áreas de pós-modernidade, porque já é um projeto utilizado na Holanda e Amsterdã, já é um projeto utilizado na Alemanha, na Irlanda, e a gente tem que observar os bons exemplos da Europa para ser aplicado num fato que já existiu aqui. Então o primeiro projeto da região centro-sul já está sendo atendido, o José Escorsado, coordenador-geral com o presidente Dudu, receberam o prefeito Silvio Rafael junto com o diretor do programa Hidrovias RS, e o projeto agora começa a ser tocado, vai ter um evento sobre isso, liderado pelo prefeito Silvio Rafael, para a partir daí já ter um cronograma de trabalho para ser executado. Então a FAMURS realmente não para, é uma entidade que está para governar, para auxiliar o governo, não é uma entidade meramente representativa, e hoje, liderado aqui pelo José Escorsado, é mais uma etapa da campanha, de ouvir todos os prefeitos das regiões levar as demandas para se criar um plano de trabalho e execução nesses prefeitos. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto